Loja Minidrop, a sua loja de colecionáveis games, aqui você encontra itens e acessórios dos seus jogos favoritos, Apex Legends, PUBG, Fortnite, League of Legends, CSGO e em breve Call of Duty, então pessoal não fique de fora, aqui o envio é rápido, a compra é segura, a entrega é garantida e pagamentos em até 12 vezes, não fique de fora, adquira já os seus colecionáveis E também, utilize o cupom M2Games na descrição do vídeo, forte abraço, tamo junto, valeu! E aí galerinha, firmeza M2Games de volta com mais um vídeo de Call of Duty Mobile, trazendo pra vocês sempre informações e notícia, gameplay desse jogo, beleza? Pessoal, antes de começar o vídeo aqui, quero deixar uma coisa já bem clara, que eu já sempre falei e sempre falo nos meus vídeos, também nas minhas redes sociais, que cara, eu vou sim sempre gravar esse jogo Call of Duty Mobile Aí quando o jogo sair, vou me dedicar 100% a esse jogo, a versão global dele, vou dedicar 100% a esse jogo aqui, tá? Muitas pessoas, caramba, você não tá pegando visualizações, seu canal não tá crescendo? Cara, eu tô pouco me lixando pra visualizações, cara, e pro canal crescendo, tô pouco me lixando se o jogo vai dar bom ou não Então, eu vou manter a... vou fazer meus conteúdos Aí, eu recebi aqui uma... eu postei na minha comunidade, tá? Quem quiser dar uma olhadinha lá no print A pessoa falou, cara, sei lá, cara, esse jogo não vai vingar, você continua, seu canal não tá crescendo, não pega visualizações Cara, não, tô nem aí, mano, vou continuar gravando, tá? E quem não curtir, cara, infelizmente, é... não tem muito o que fazer Eu vou continuar postando Call of Duty Mobile E enquanto não sai a versão global, a versão final, eu vou postar, assim, um PUBG Mobile Quando sair alguma notícia, não gameplay, tá? Quando sair alguma notícia, alguma informação, eu vou trazer pra vocês algum jogo maneiro Eu vou trazer informações pra vocês, mas não vou jogar esse jogo, tá? Não vou focar nesse game, meu foco é o Call of Duty Mobile, tranquilo? Então, vai ficar na dica pra vocês aí que o meu foco vai ser nesse game E eu... cara, eu já falo de Call of Duty Mobile, galera Desde setembro de 2018, cara Desde o ano passado, vai fazer quase um ano que eu já venho falando somente aí de Call of Duty Mobile Praticamente somente de Call of Duty Mobile, cara Então, eu já venho, ó, me dedicando aqui esse game já há quase um ano, já há bastante tempo, tranquilo? Pessoal, é o seguinte, muita gente tá com dúvida E tá desanimado aí porque o seu celular não é compatível com o jogo, tá? Galera, é o seguinte, vou deixar vocês mais tranquilos, mais animados, tá? Não sei quem lembra da versão beta indiana, que saiu mais ou menos uns 3 meses atrás Que também tinha esse mesmo problema de incompatibilidade Isso é problema da beta mesmo, tá, pessoal? Essa beta já deve vir com esse negócio de bloquear alguns dispositivos Mas tinha um método que você burlava esse bloqueio e conseguia jogar Tem um vídeo aqui do parceiro aí, do amigo, do Miguel Que ele conseguiu descobrir um método de burlar Mas isso lá naquela outra beta, tá? Agora parece que eles corrigiram esse erro aí E não tem como mais fazer isso Mas tem um porém Ele conseguiu jogar tranquilo no Samsung J4 dele, tá? Ele até fala no vídeo aqui, ó Fala galera, beleza Aqui, eu estou com o J4 normal J4 normal, tá? Ele comprovou, me mostrou que é um J4 normal Então fique tranquilo, pessoal Se ele conseguiu acessar o game Se ele conseguiu jogar a beta nesse celular dele aqui O celular de vocês, acima de J4, vai rodar de boa É só pegar e fazer comparação J4 e o seu celular Se for melhor, vai rodar, tá? E se for igual, vai rodar também tranquilamente Eu não sei se outra pessoa conseguiu fazer burlar Jogando em um celular inferior Mas fiquem tranquilos que vai funcionar sim, galera Vocês estão desesperados, tá? Eu sei que vocês querem jogar Muitas pessoas que tem um dispositivo Que está bloqueado e não conseguem jogar Querem jogar Infelizmente, não tem como Porque eles conseguiram impedir esse meio de burlar Esse método para vocês jogar Mas fiquem tranquilos, galera Daqui o jogo vai sair a versão global E vocês vão conseguir jogar o game Outra coisa, galera Eu falo sempre dos meus vídeos O jogo está em beta Joga quem quer jogar e quem quer testar o game Eu não estou obrigando ninguém a jogar Ah, tem que instalar uma porrada de VPN Não sei o que O ping é alto Cara, joga quem quer Não estou botando arma na cabeça de ninguém para você jogar Não estou forçando vocês a jogar, cara Joguem quem quer jogar Quem quer testar o game E eu estou jogando Tranquilo, sem problema Mesmo que o ping é alto Eu passo um pouco de raiva Mas eu quero testar o game Eu quero conhecer Porque eu vou trazer conteúdos desse jogo Então eu tenho que conhecer Isso aqui de cabo a rabo, cara Eu tenho que conhecer esse jogo todo Saber o que fazer Todas as funções Tudo que tem no jogo Eu tenho que saber decorar Saber tudo de cabeça Porque eu vou gravar conteúdos desse jogo Eu vou focar nesse jogo Então eu tenho que ser o melhor Ou um dos melhores, tá? Nesse game Então eu tenho que saber tudo Então eu estou jogando E quem quer jogar Só baixar o jogo VPN e testar Quem não quer É só aguardar que em breve Vai sair a versão global do game, tá? Mas fiquem tranquilos Que esse aqui Vou deixar o vídeo dele na descrição É só dar uma olhadinha lá Para vocês verem, tá? Esse método não funciona mais Infelizmente Mas já é uma brecha De que celulares J4 Superiores Vão rodar o game Não se desesperem Porque vocês não estão conseguindo jogar Essa beta aí, tá? Infelizmente É beta Bloqueou alguns dispositivos Mas quando lançar a versão Final do game A versão global Vocês vão conseguir jogar Vocês vão ver só, cara A galera vai ficar surpresa Com esse jogo aqui, cara Estou falando para vocês Muita gente vai se surpreender E quem está falando aqui Que não está no hype Que desmotivando Vai se surpreender E vocês vão me ver lá no topo Vocês vão ver só Essa galera que fala Que eu não vou crescer Vocês vão ver lá no topo Beleza? Então no mais, pessoal Muito obrigado aí Quem curtiu Não se esqueça de deixar o like No vídeo também E também Dá aquela força Se inscrever no canal O DM2Gamer Suave? Tamo junto, pessoal Até a próxima Valeu, falou E é nóis